O metrômetro Flávio Rodrigues autoriza, começa a decisão! Capitão do São Paulo bate, bate na primeira trave, essa bola rápida não vem desviada, sobrou com o Reinaldo, ele isolou com o Premier. Saída errada do Mirassol, pato de costas pra marcação, vai fazer a parede, ajeitou o Tietchê, bateu em cima da marcação, voltou pra fazer a saída de bola, mas hoje só com o Daniel. Moraes, cruzamento na grande área, ela passa nas costas, em cima de camisa 10 pra camisa 10, conseguiu o passe, Daniel Alves pro Vitor Bueno, era pro Pabllo. Maquina do São Paulo montada, passou pelo Pabllo, vem pro Arboleda, ela passa a grande área, Daniel Alves bateu em cima. Moraes, vai ele mesmo, Moraes com a canhota, espalma a Volpi! Que pé direito, faz o levantamento, segunda trave, livre a marcação, gol do Mirassol! Placar aberto no Morumbis, é Roberto de cima! O Juanfran devolveu pro Pabllo na linha de fundo, cruzou na primeira trave, fácil. Tem que colocar força, Daniel no jeito, facilitou. Aí ele deu, só fazer onda. O Reinaldo vem pra bola, com desvio, ela cai em mão. E corta a luz, Daniel Alves de primeira, que passe pro Reinaldo! Tudo, ela... Condição legal, contra-ataque armado, Juninho invadiu a grande área, Juninho bateu, cruzado! Gol! De novo! Zé Roberto é do Mirassol! O São Paulo tem a bola, troca passes e quem machuque é o... Zero pro Mirassol, o Juanfran domina, vem o São Paulo, bola cruzada pro Pato! A sobra! Sim! Placar é o Mirassol que se fecha. Vitor Bueno levantou, segunda trave, olha o gol, Pabllo! Gol! Gol! Do São Paulo! Do artilheiro do time... Tietchan, tietchan na cavadinha pro Pabllo, ajeitou pro Vitor, golaço! Gol! Gol! Do São Paulo! Vitor Bueno! Solta pro Pato, o Pato levanta a cabeça, o Igor tá na grande área, a bola vem por baixo pro Pabllo, pegou o mal. Mesmo jeito, Pabllo, que passe pro Igor Vinícius, perdeu o contato com a bola, perdeu o tempo, cruzou com o... O Palio já conta essa história, Igor, escapa da marcação, cruzou, fechado, na trave! No travessão, cruzamento do... Pro Reinaldo, Vitor Bueno tá pedindo atrás, Reinaldo, bom corte, pé direito, bateu pro gol! Reinaldo, tem espaço pro cruzamento, vem na primeira trave, Pabllo! Perdeu o Anthony, no período da pandemia, da pausa, Elinho, vai daí Elinho, bateu pro gol, mal! Desce, vem cruzamento, desviado, fechado! Olha só que ficava no meio do caminho, vem a batida pro gol de primeira! Gol do Borges!